Olha, Aloares, a situação agora, né? Que chegou o final do ano, dezembro, aquele momento de faturar tudo aquilo que 2020 não permitiu, mas aí acontece isso. Nós estamos aqui na esquina da Benjamin Constant com a Avenida Pará e olha só, quem costumava vir aqui, sempre assistia aqui o Balanço Geral aqui, ficava sempre na Record aqui, tinha uma televisão. Mas na última quinta-feira, levaram. Se não bastasse, na terça-feira, apareceram por aqui de novo, no sábado, sexta para sábado, apareceram aqui de novo. Pudim, 3 reais o pedaço, comeram tudo, estavam com fome, né? Aí também reviraram o lixo, vai que tinha algum dinheirinho lá, fizeram limpa. O Lucas é o dono do estabelecimento, ele está difícil, porque já perderam muito dinheiro esse ano, né? A gente sabe que o comércio relacionado a alimentos ficou aberto, mas as pessoas não estavam saindo para a rua. Então, de toda forma, teve prejuízo e agora mais ainda. Com certeza. Boa tarde. Assim, aqui em Campinas anda uma situação muito difícil, a gente está se sentindo um pouco esquecido aqui nessa região. E, falar a verdade para você, eu me senti surpreendido, porque já não bastava ter sido roubado durante o meio da semana. Quando a gente chegou no final de semana achando que já tinha acontecido tudo, que a semana não estava boa, na hora que abriu a porta, levaram o pouco que a gente tinha, levaram balinha, levaram comida, levaram o que tinha para levar e fizeram a bagunça que fizeram. Então, assim, durante o período da manhã, a gente até que se sente seguro pelo fato de ter várias viaturas. Mas no período da noite, aqui está ocorrendo muitos crimes. Depois das seis, aqui vira uma cidade deserta. Você não vê pessoa, você não vê polícia, você não vê nada. Então, a gente fica com aquela consciência de chegar e ser surpreendido mais uma vez. Você chegar de manhã para vir trabalhar. Uma mulher passando aqui, vamos saber como é que está a situação. Ladruagem aqui tem muita? Tem. Você trabalha aqui perto? Eu moro perto. Mora perto? Marmita para mim? Eu dou para você. Brincadeira. Olha isso, a situação aqui não está fácil, mas já já, viu, Olores? A gente vai falar com o policiamento responsável pela região, porque é algo que preocupa muita gente aqui. Afinal, é final de ano, as vendas começam a ficar bem quentes e os comerciantes precisam desse dinheiro, mas não precisa de prejuízo. A televisão ali para comprar agora não tinha essa necessidade, né, Lucas? Agora é prejuízo. O pudim a gente perdoa. O pudim a gente até que perdoa. Mas a televisão agora quem vai pagar o prejuízo? Vai ter que tirar do bolso, né? A gente já está numa situação difícil para poder juntar um dinheirinho. Aí acontece um prejuízo desse, um investimento que a gente poderia estar fazendo para estar melhorando a lanchonete. A gente vai ter a caca de despesa do prejuízo que ficou para trás. Pois é, obrigada, Lucas, por enquanto. Olores, já já a gente volta com o policiamento, que a resposta da polícia militar vai agradar todos os comerciantes e moradores da região, porque tem muita gente que mora aqui em Campinas e precisa também dessa segurança.